E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o vídeo integrado na cor preta e branca Comente a palavra férias que eu vou estar dando um coraçãozinho Primeiramente pessoal, eu vou estar criando uma nova conta aqui no Roblox Prontinho, conta criada, vamos então para o primeiro jogo O primeiro jogo pessoal se chama Roblox Community Space, galera, é esse jogo daqui Vamos estar entrando nele e você vai estar precisando coletar 4 circulos com a logo do Roblox Que vão estar espalhados pelo mapa e eu vou mostrar onde está a localização dos 4 pessoal Vai demorar tipo 2 minutinhos para fazer esse mapa que é bem rapidinho Vamos já vir, já coletei o primeiro, vocês viram que é bem rapidinho O segundo que vai estar ali atrás dessas flores aqui, bem boa de sonha Vamos estar pegando o próximo E os outros dois a gente vai estar precisando entrar ali naquela casa Na verdade eu acho que é, sei lá o que é gente Mas também não importa, vamos estar indo para lá pessoal E aqui olha, já na entrada a gente vai conseguir ver o próximo logozinho Esse só está passando por cima E o outro a gente vai andar mais um pouquinho E pronto, já vai estar aqui o outro simbolozinho que a gente só precisa passar por cima E tem que aparecer o bandejinho ali que você resgatou o item E a gente ganhou um dos bonés clássicos aqui do Roblox Que está muito raro de achar pessoal E ele é muito fofo, fiquei muito animado porque eu achei esse boné muito gracinha pessoal E agora vamos para o próximo item O jogo se chama Mission Mars Esse daqui pessoal, Missão em Marte Quando você entrar no jogo você já vai estar ganhando o primeiro item Às vezes aparece o bandeja, às vezes não Mas você vai ganhar o primeiro item Mas a gente vai precisar aqui com nossa roupa de astronauta Fazer um grande desafio que é muito difícil Você vai vir aqui na parte do jogo livre E você vai estar abrindo essa portinha que abre automático Você vai esperar alguns segundos Porque ele vai estar aqui explicando um monte de coisa e tal, não sei o que E aí você vai precisar pessoal, vir aqui nessa parte da mesinha E tá clicando ali no botão de E Porque a gente vai precisar estar construindo pessoal Aqui é só você esperar alguns segundos Você pode até clicar ali na bateria Mas não tem necessidade de você realmente fazer o carro Você pode até sair Que você já ganhou o bandeja com o item pessoal E os itens são dois Um que a gente entra no mapa E o outro que a gente pegou tá Esse daqui que a gente pegou Que é o branco com preto tá Bem gracinha essa blusinha Toda em 3D Mas também tem essa outra Mas ela é azul pessoal Mas eu vou mostrar mesmo assim pra vocês Que é bem parecida com a outra Só que muda a cor Vamos agora para o próximo jogo pessoal O jogo pessoal se chama Roblox Creation Challenge galera Esse jogo daqui tem que ser esse daqui com tapetinho vermelho tá Vamos entrar no dentro dele E ele basicamente você precisa estar respondendo todas as perguntinhas pessoal Lembrando que se eu não me engano O item preto e branco é só o primeiro Mas eu aproveitei que já tava aqui mesmo E resolvi fazer as outras tarefinhas aqui As perguntinhas Porque você consegue cada fase que você completa um item tá pessoal E aí Milka como que eu faço pra completar Eu não sei as respostas Eu também não sei Então o que você faz Só clica aleatoriamente tá pessoal Por favor Façam isso que é muito mais fácil Do que ficar vendo essas respostas certas tá E aí depois que você completar as 3 Você já vai estar ganhando cada uma um item tá E agora vamos conferir os itens que a gente ganha dentro deste mapa O primeiro pessoal que é essa cabeça aqui Olha de TV que a gente ganha no level 1 Olha que bonitinho Achei bem engraçado O próximo que é esse óculos aqui Todo futurístico Bem legal também E o terceiro último que é o meu favorito Que é esse livro de asas com os papéis voando Eu sou apaixonada nesse item galera Vamos então agora para o próximo jogo O jogo pessoal se chama QSI Launcher Party Galera Esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar no jogo Você só precisa estar seguindo aonde eu tô indo Chegando aqui A gente vai precisar estar entrando neste elevador Que ele vai te levar pra parte de cima aqui do mapa E aí ele vai te logar pra essa parte Aí você espera alguns segundos E você vai ganhar o bandage Eu esperei um tempinho Só que o meu bandage não apareceu Vocês acreditam? Eu não sei o que acontece Mas esses jogos odeiam o canal Gente eu não sei porquê Eu não consigo fazer nada Mas mesmo assim o item foi lá pro meu inventário Então bora conferir Ao total você vai ganhar quatro roupinhas Duas blusas e duas calças Elas são todas pretas com detalhes dourados Tem esse conjuntinho aqui Olhem só que gracinha que fica E tem o conjunto feminino E o conjunto masculino Eu achei eles lindos demais pessoal O próximo jogo pessoal chama A Oto Esse jogo daqui Vamos estar entrando nele E assim que você entrar Você vai estar clicando ali nessa estrelinha E você vai ver que pra estar conseguindo ganhar os itens Você precisa conseguir uma quantidade ali Total de robôs O item que a gente quer Custa cinquenta robôzinhos E Milka como que eu pego esses robôs? Eles vão estar espalhados pelo mapa Só que eles ficam toda hora Dando upload em novos Por exemplo Se eu pegar um aqui Ele vai daqui a alguns segundos Reaparecer tá? Então fiquem tranquilos Que tem robô pra todo mundo Pra você pegar os robôs Você vai ter que fazer alguns parkours Pular ali em algum daqueles círculos Que te logam pra uma outra parte do mapa Mas é bem fácil Se eu conseguir Pessoal tá fazendo os parkours E conseguindo cinquenta robôs Você também vai conseguir bem fácil E é bem facinho de enxergar eles Eles ficam mais destacados no mapa Porque o mapa é verde Então você consegue tranquilamente Estar visualizando eles no mapa Tá bom pessoal? Você vai coletar um total de cinquenta robôs Que é bem rapidinho Você vai demorar uns dez minutinhos no máximo Pra tá pegando eles E aí você vai ter que agora comprar o seu item Você vai clicar depois de coletar os cinquenta robôzinhos Você vai clicar na estrelinha E vai tá clicando no item E clicar ali gente No botãozinho amarelo Que aí você já vai tá conseguindo comprar o seu item Prontinho pessoal Esse daqui foi o item que a gente comprou Na verdade a gente comprou um personagem Mas de item mesmo Veio esse cabelo branco Com essa faixinha pessoal Cabelo masculino aí Pros meninos que sempre me pedem O jogo pessoal se chama Super Power Simulator Chakra Pessoal Esse jogo daqui Assim que você entrar no mapa Você vai tá vindo aqui nessa direção E tá entrando nesse círculo azul Ele vai te levar pra essa parte E você vai falar com esse monstrão aqui na frente Falando com ele Ele vai fazer a tarefa pra você Que você precisa coletar Você precisa conseguir dois mil pontos de habilidade E pra isso pessoal É bem fácil É só você clicar ali Olha no terceiro Que é a habilidade Que é do pezinho E você vai ter que ficar clicando na tela Até chegar aos dois mil Ou seja Duas mil vezes Uma dica pessoal É você tá colocando aqueles aplicativos de auto clique Que vai te ajudar a facilitar esse processo Tá Mas eu só mostrei aqui como uma simulação Vou até ficar aqui do lado dos meus colegas Pra gente fazer este processo Mas enfim pessoal Vou tá demonstrando aqui Imagina que eu já cheguei ali aos dois mil Você só vai voltar aqui pra falar com esse cara E ele vai tá já te dando o emblema com o item pessoal E o item que você vai ganhar nesse mapa É essa daqui Que é uma capa preta pessoal Bem diferente e bonita Próximo jogo se chama Burrito Builder galera Esse jogo daqui Assim que você entrar no mapa Você vai precisar tá vindo aqui dentro dessa loja Aqui é um restaurante pessoal Você vai me falar com esse moço que ele vai te dar tarefa Mas deixa que eu explico pra vocês melhor Basicamente você vai ter que tá fazendo 35 burritos Pra tá conseguindo coletar todos os itens do mapa Tá pessoal Lembrando tem que ser 35 burritos direto Você não pode fazer 5, depois mais 5, depois mais 5 Não Vão ser os 35 em uma rodada Mas caso você perca Você vai ter que iniciar todo o processo de novo Tá pessoal Ele não salva E é bem simples Basicamente vão ter uns clientes Eles vão pedir ali alguns ingredientes Pra realizar o burrito dele Você precisa colocar os ingredientes Fechar o burrito E pronto Óbvio que cada vez vai ficando mais rápido E vai ficando um pouco mais difícil Mas assim Você vai demorar no máximo 10 minutinhos nesse mapa Se você não errar nenhum burrito Tá bom Obviamente que eu acelerei aí o vídeo Pra não ficar muito chato Mas depois que você conseguir Coletar todos os burritos Eu até recomendo que você faça sempre um a mais Pra ter certeza E garantir que você vai conseguir Todos os burritos Tá Depois que você fizer todos Você pode já tá saindo do jogo E ali ó Vai aparecer Que você já conquistou Todos os itens Bom pessoal Assim que você sair aqui da game Você vai tá vindo aqui Pra fora da loja E você vai tentar resgatar os itens No meu caso Eu não consigo resgatar Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que sair E entrar de novo no jogo Que eu vou conseguir resgatar todos É só você clicar aqui Olha pessoal Nessa opçãozinha aqui Das roupinhas Que é o boné E tá colocando em claim Em todos os itens Tá Que já vai aparecer o bandage Com o item grátis Nesse mapa pessoal Você vai conseguir Uma blusinha Tie-dye Além de vários acessórios Vamos tá até conferindo aqui Os acessórios Que a gente ganha Temos aqui Essa toquinha Super fofa Temos também aqui Óculos pro seu rosto Temos também colar E também temos aqui Esse fonezinho De ouvido E uma pochetezinha Tá Olha só que legal Todos esses itens São pretos E brancos Mas além desses Lindos itens E da roupinha A gente também tem Mais um Que é o cabelo Tá Também masculino Olha só Vários cabelos masculinos Nesse vídeo Bom Vamos então agora Para o próximo jogo O próximo jogo Pessoal Se chama Robloxiana High School Acho que é assim Que pronuncia Esse jogo daqui Vamos entrar Entrando aqui No colégio E pessoal Assim que eu entrei Eu avisei um negócio Muito doido Um dinossauro Para quem falou Que os dinossauros Haviam morrido Ele está aqui Em Bloxian Enfim pessoal Vamos estar focando Aqui no item Porque eu vou ensinar Esse dinossauro E vocês vão pegarem O item Basicamente pessoal A gente vai estar Vindo aqui Neste corredor Lembrando que Se você clicar Ali no shift Você corre mais rápido Você vai estar Entrando aqui Opa Nessa parte Da biblioteca E vai estar sentando Nessa carteira Aqui do computador Tem que ser nessa Senão não dá certo E agora você vai Desfrutar E ficar um tempinho Aqui Jogando neste computador Enquanto eu estou jogando Aqui pessoal Já quero avisar Para vocês Que temos livezinha Na rojinha Toda segunda Quarta e sexta No dia que sair Esse vídeo Também vai estar Tendo livezinha Porque não teve Na segunda Mas está tudo certo Vou deixar aí No link da descrição Todos os canais O canal de gameplay E o canal também De react Enfim Deu tempo certinho A gente está pegando A nossa chavezinha E agora é só você Me seguindo Que a gente vai precisar Estar entrando aqui Na parte do zelador Vamos desbloquear Aqui a porta do zelador E vamos estar Descendo essa escadaria Chegando aqui embaixo A gente vai estar entrando Neste portal daqui Basicamente pessoal Aqui você vai ter que Estar fazendo um parkour Que é bem tranquilo Como eu sempre falo Se Dona Milka Consiga fazer Qualquer um faz gente Porque não está difícil Esse obzinho aqui Basicamente você vai Completar esse obzinho Que vai demorar Uns dois Três minutinhos E fiquem tranquilos Que tem algumas partes Que tem checkpoint Então dependendo De onde você cair Não tem problema Que você consegue voltar Mas também tome cuidado Porque tem bastante Pegadinha aqui Tem coisa que some Não sei o que Um monte de coisa Mas é bem rapidinho Depois que você finalizar Todo esse obzinho Você vai cair Nesse limbo aqui Que vai te dar Para os itens Então você só vai precisar Estar pegando este colar E agora a gente vai estar Confirindo os itens Que a gente pegou Dentro desse mapa Que são um total de três Entre eles A gente tem uma blusinha preta Com esses detalhes laranjinhas Temos também Uma calça preta E também temos o colarzinho Que a gente pegou Só que ele não é nem branco Nem preto Mas está tudo bem né pessoal Vamos entrar agora Para o próximo jogo Que se chama George Ezra Esse mapa daqui Bom pessoal Você vai estar vindo aqui E seguir aonde eu estou indo Ou você também pode Seguir na placa do quiz Chegando aqui A gente vai estar fazendo O desafio das perguntinhas Do quiz Você pode até assistir o vídeo aqui Para ver já as respostas E não tem problema Se você errar alguma resposta Você só precisa acertar Oito das perguntas E se você errar Não tem problema Você não perde Não volta nada Só continua aí Que vai na fé Tá pessoal Enfim É basicamente assim As perguntas vão aparecer Você vai ter que subir em cima De uma dessas plantinhas E esperar acabar ali O timerzinho Que aí se você responder certo Vai ficar verdinho Se responder errado Vai ficar vermelhinho Tá bom pessoal E aí depois que você finalizar E tá respondendo Todas as As oito perguntas Corretas Você já vai estar ganhando Um embleminha Com o seu item grátis Eu tô finalizando A última pergunta Então já aproveita Já deixa o seu like Se inscreve no canal Rumo ao 120k Até o final do ano E prontinho Já consegui aqui O nosso emblema E esse daqui Foi o item que a gente ganhou Dentro desse mapa Vamos entrar agora Para o próximo jogo Que se chama Cleric Sikaverse Pessoal Esse jogo daqui Vamos lá Só você tá me seguindo Assim que você entrar no mapa Vamos clicar aqui Na opção do Ezinho Nessa parte do Breakdance E basicamente Você precisa ficar Alguns segundinhos Até aparecer o Bandage Eu recomendo que você Fique ali Por volta de 30 40 segundinhos Dentro desse mapa Jogando esse joguinho Eu fui no mais fácil Já que né Eu não sou muito boa no game E aí você já vai estar Ganhando o seu Bandage Com o primeiro item Que é esse item daqui Pessoal Mas ainda dentro desse mapa Você só precisa estar me seguindo Que a gente vai pegar mais um item Na parte do Parkour Você vai estar clicando ali E iniciar uma partida rápida Para você ganhar o próximo item Você só precisa completar Esse Parkour Que são um total de 3 níveis É bem tranquilo Mas você tem um tempo De 1 minuto e meio Então você tem que completar Antes de 1 minuto e meio Para estar ganhando o item Pessoal E assim que você terminar Este Parkour Você já vai estar ganhando Este item daqui Pessoal Bem legal Também O próximo jogo Se chama Roblox Creator Challenge Pessoal A gente vai estar entrando Nesse daqui Do dinossaurozinho Para a gente estar ganhando Os itens desse mapa A gente precisa estar Completando Todas essas perguntinhas Você só precisa acertar De 2 a 3 perguntinhas E como é o clássico Milka Vai no chutoma Entre o clicando Em qualquer coisa E aí você vai conseguir Desbloquear Vários itens Sério gente Dá para pegar Vários itens Obviamente que eu vou acelerar Para ficar bem mais rápido E aí depois que você fizer Todas essas tarefinhas Vamos estar conferindo Os itens que você consegue Dentro deste mapa Você consegue 3 itens Dentro desse mapa Entre eles Pessoal Tem um fonezinho De ouvido Temos bonézinho E também uma mochilinha Preta com branca Muito bonitinho Pessoal Então seus lindos Esse foi o vídeo Comente a hashtag Minota Para você Que quiser aparecer No final do próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau